A Avenida Governador José Lindoso, conhecida como Avenida das Torres que liga Zonas Norte e Centro-Sul de Manaus e foi inaugurada há pouco tempo, já passa por problemas como falta de limpeza e manutenção nos canteiros. Na manhã desta quarta, 5 de janeiro, a equipe de reportagem do Portal D24AM percorreu a avenida e flagrou placas e postes cobertos por mato. Além disso, os pedestres enfrentam dificuldade para caminhar pelas calçadas. É muita dificuldade de passar ali, tudo serviu, né? Ali é que o mato se invadindo quase toda a calçada e tive que pular por cima do mato, que o mato está muito alto. E os mato estão entrando todos em cima da pista, a gente corre risco de vida, para desviar do mato a gente tem que andar em cima da pista, junto com esse carro. Outro problema constatado está no retorno em frente ao conjunto Jardim Oriente, que dá acesso ao bairro Parque 10. Parte dos blocos de concreto colocados na pista para evitar acidentes foram retirados, segundo a Manaus Trans, por motoristas e moradores da área. O órgão responsável pelo trânsito em Manaus informou que engenheiros já vistoriaram o local e equipamentos mais resistentes serão instalados. Quanto à limpeza da área, a Assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal de Limpeza Pública, CEMUSP, informou que o serviço vai ser inserido no cronograma de obras para o mês de fevereiro.